Fala SDK, tudo bom? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Love, Ezra e Aiko, nossa família linda. Hoje a Love está no local que ela não quer vir no final de semana, que é a universidade, já que ela vem bastante pra cá. Mas hoje tá tendo uma exposição, aquelas coisinhas que todo mundo se reúne pra mostrar seu trabalho. Então hoje tá sendo o dia de mostrar, de demonstrar as coisas em robótica. Tanto que temos um robô aqui que funciona perfeitamente, parece humano. E como Ezra não fica com a criança, a criança vem com a mãe, no caso a nossa bebê Aiko. Já que é assim, a nossa Love vai colocar a nossa neném aqui pra colocar as coisas pra uso, pra participar. Já que isso aqui ajuda com a nota dela. E ela precisa de notas boas, já que ainda tem dois anos pela frente, ela acha na sua faculdade de ciências da computação. Então ela vai vir aqui, ativar robô jardineiro. Enquanto ela vai fazendo isso, ela sempre tem que ficar de olho na nossa Aiko. Hoje ela veio de mochilinha, não é à toa. É porque temos uma bebê com ela e ela precisa de vários itens e também documentos por causa dessa neném. Então a mochilinha é importante. E ela tá toda bonita. Olha o look. Tá gata como sempre. E falta somente ativar esse robô de festa edição ouro. E a Kelsey tá aqui, ó. Tá pilotando um drone. Eu acho que a Aiko não tá nem entendendo o que que tá acontecendo. Tipo assim, meu Deus, que é isso? É um desenho? Eu acho que ela tá pensando nisso. E ela veio abraçar a mamãe. Porque ela tá contente de tá vendo isso daqui de perto. Ela tá achando que é aquele filme da Disney. É da Disney? Aquele do robozinho, o WALL-E? Eu acho que ela tá achando que é isso, gente. Porque no cérebro dela faz sentido ser. É o amorzinho da vida de mamãe, meu Deus. E olha esses robôs, tudo voando. Parece uma coisa futurística. Que loucura. A nossa love quer participar. Então ela vai brincar com um quadricóptero de controle remoto. E enquanto ela tá indo pra lá, ela tá conversando e explicando as coisas pra filha. Porque a filha pode ser um bebezinho de dois anos e pouquinho. Só que é uma pessoa. Ela vai crescer se tudo der certo, graças a Deus. Então você tratar um bebê como um humano, conversar com ele decentemente. Torna a criança inteligente, mais desenvolvida. E é isso que ela tenta fazer com a filha dela. Criar gente decente. E olha ela pilotando. Eu nem sei mais o que ela tá pilotando aqui. Porque a Kelsey veio pra cá também. Eu só espero que ela não seja atropelada por nada. Porque esse daqui tá muito futuro. Olha as coisas voando, gente. Ainda bem que tem poucas pessoas participando. Porque se não, alguém já tinha tomado um drone no Kangol. Certeza. E a nossa neném tá conversando com um adulto desconhecido. Não, não tá não. Mas a nossa bebê quer vir e ficar mais perto da mãe. Então ela vai vir aqui. E a Love sempre explica que nenhum estranho pode pegar. Que não pode aceitar nada de estranho. E isso o Ezra também. Então eu espero que isso funcione. Mesmo que ela seja um nenenzinho. Deixa eu ver o que tem aqui na bolsinha dela. Tem os brinquedinhos de sempre. Enquanto a mamãe tá brincando, ela também vai brincar com a sua bonequinha de moranguinho. E ela tá toda linda, gente. Os looks todos eu já mostrei pra vocês. Mas não custa chegar assim de pertinho pra ver essa gatinha brincando com sua bonequinha. Ela tá muito estilosinha. Não nega ser filha de mamãe e papai. Agora que a nossa Love viu que a Kelsey está desocupada. Ela vai vir aqui na Kelsey chamar. E vamos conversar sobre essa exposição de robótica. Love vai conversar profundamente com a Kelsey. Perguntar sobre o dia. Perguntar sobre essa exposição que é muito legal. Esse robô tá tocando música. Dá pra dançar em conjunto. Então ela vai pedir pra nossa bebezinha vir junto. Sendo que o robô já tá perdendo a bateria. Vai, Love. Chama a nossa neném, Aiko. Vai lá dançar com a sua mamãe com um robô muito maneiro. A nossa Aiko recebeu um beijinho da Kelsey. E veio dançar com a mamãe. Olha isso, o robô é muito bom esse robô de música. Soltou até confetes. Que coisa linda. A nossa Love vai chamar a Kelsey. Vem, Kelsey. Vem dançar, mulher. Se requebre. E enquanto a Love está aqui. O Ezra tá aprendendo a habilidade de canto. Tá melhorando sua habilidade. Durante anos. Exatamente nos dois anos. O Ezra tá tentando cantar bem. De todas as formas possíveis. E eu não esqueci que esse povo aqui precisa casar. Só que eles só vão casar. Quando tudo estiver um pouco mais encaminhado. Nessa faculdade da Love. Que ocupa muito tempo. E muito a cabeça dela. A Love já parou de dançar. Porque o robô acabou a bateria também. Ela amou. E a Kelsey batendo palma pras duas. Que coisa linda. Ela vai dar beijo familiar nesse bebê. E dizer que ela dançou muito bem. Entretendo essa criança. Ela quase não dá trabalho. Por que eu não consigo tirar isso, gente? Que isso? 30 mil avisos? E como a nossa gatinha tá muito gatinha. Ela vai tirar uma foto da nossa neném. E ela não trouxe a câmera na mochila? Não seja por isso. Tira a foto com o celular. Para de apertar. Mulher do céu. 30 mil vezes tirando foto dessa criança. E olha o robô passando ali atrás. Sumiu. Meu Deus. A nossa bebê mandou beijinho pra mamãe. A mãe não aguenta. Ela toda hora quer apertar essa criança. Para de apertar. Meu Deus. Vai matar de amor. Olha que coisa linda. Tem que tirar fotinho sim dessa criança. A mamãe ficou toda rindo. Junto com o papai zoando essa neném. Quando recebeu a foto que o vovô enviou pra ela. Dessa criança toda maquiada ontem. Agora que a Love conseguiu participar da exposição de robótica. Para ganhar alguns pontinhos. Ela está indo resolver outra coisinha aqui na universidade. E vai direto para casa. Já são meio dia e pouquinho. Daqui a pouco a nossa bebê precisa comer alguma coisinha. E a Love pelo visto também. A Echo está se comportando muito bem. A fraldinha está limpa. Antes de sair de casa eu fiz aquele esquema de passar pelo troninho. E está tudo ok. E a Love está completamente inspirada. Vou deixar ela resolver os problemas. Ela errou o caminho. Vou deixar ela resolver os problemas. E eu volto com elas em casa. Love chegou em casa com uma surpresinha. Olha quem está aqui gente. Olha que delícia. O irmão da Love foi deixado. Para que seja cuidado pelo nosso casal. Por seus pais. Ela chegou e encontrou o irmãozinho aqui. E olha a felicidade da Aiko de ver o tio. Nem parece que essa criança é tio dessa né. São dois cotoquinhos. E a Love feliz e contente por ter beijado seu amado. Já ficou extremamente paqueradora. Eles se amam. Mas não precisa de tanto grude. Sempre foi assim. Olha que coisa linda. Eu amo. Lovezinha vem aqui e dá amor para o seu irmão. Vamos conversar sobre o dia com ele. E vamos dar beijo familiar nessa criança. Cadê seu pai criança? Ela sempre pergunta isso gente. Toda vez que vê ele sem um pai. Ela pergunta. Zoando já né. Como se a criança fosse responder completamente para ela. Sendo que a diferença dele para a filha. São alguns meses e apenas isso. A Aiko ela estava toda brincalhona. Com a intenção de brincar aqui. Só que viu o tio. Ela foi abraçar ele. Vamos brincar. Eu queria muito que ela brincasse com ele. Ela vai pedir para ele fazer um donut. É isso que ela vai fazer. Prepara para mim. Porque ela azou o tio. E se crescer assim ele está lascado. Mulher do céu. Tu não pode ver criança que tu quer ficar apertando todas elas. Mulher. Eu sei que é teu irmão. Eu sei que é tua filha. Mas vai matar de amor. Tu não está precisando de nada não. Vai tirar essa mochila das costas. Alguma coisa do tipo. Vai fazer um xixi. Comer alguma coisa. Na verdade ela precisa alimentar essas crianças. Mas Ezra. Já que tu estava fazendo exercício. Venha aqui limpar. Ele está ouvindo música. Ele vai ver se tem alguma comida pronta. Tem sim um bife estragado. Tem nada pronto. Ele vai fazer uma comida saudável para essas crianças. É agora. A Ico já veio brincar com o tio. E ele já preparou o donut para ela. Ela vai pegar o brinquedo. Ela vai mostrar o brinquedo dela. Para a mamãe. Sendo que mamãe estava conversando com o Ezra. Com o papai. Sobre o pai dela. Perguntando se ele estava bem. Quando passou aqui. Perguntou também. Quando ele vai vir buscar o Javi. O pai da Love. Disse que ele vai passar aqui. Mais tarde. Então ela vai ficar aguardando. E o Ezra decidiu cozinhar o macarrão à bolonhesa. Macarrão com carne moída. E pelo visto. O Slade. Veio visitar a família. Slade lindo. Lovizinha vai atender o Slade. Que está maravilhoso. E vai convidar ele para entrar. E a Ico está toda feliz. Brincando com o donut. Que o tio preparou para ela. E a Love babando. Mas Love querida. Vamos ficar de olho no seu irmão aqui. Para ele não fugir nem nada. Para onde essa criança está indo? Para onde esse neném está indo gente? Aqui está trancado? Parece estar. Mas por que ele está correndo, hein? Para onde? Ele vai fugir nesse vãozinho aqui? Ah, tá. E a bonita já pediu para o Slade entrar. O macarrão ficou pronto. Olha que maravilha. E o Ezra vai chamar para comer os nenéns. A nossa Ico. E cadê o Javi? E o Javi. Gente, ficou lindo. Esse macarrão a boloíza do Ezra. Eu falo que esse homem cozinha muito. Ele cozinha. Olha que lindo. O Javi está lá fora conversando com a irmã e com o Slade. Enquanto o papai está comendo junto com a filhinha. Os dois lindos. E olha esse pratão da criança, meu Deus. E escondeu só porque eu fui mostrar? Ah, é. Não estou entendendo. Ia mostrar o pratão igual do papai comendo. Toda bonita, gente. O Slade veio perguntar para a Love pessoalmente se a Serena tem alguém na vida dela ou não. Bem que ela achou bem estranho essa visita do Slade para poder ver ela ou então o Ezra ou então a filha dela. Mas agora entendeu o motivo. Tanto que ficou até entediada com essa perguntinha. Porque era para perguntar pelo telefone. Não precisava vir aqui. E o Javi, bonitinho, foi pegar o outro pratinho para poder comer. Só um não encheu a barriguinha dessa criança. Agora sim ele está feliz. Nossa, a Ico que está contente também. Vai contar uma história para o tio. Ela gosta de falar. Então vai conversar com ele. E pelo visto, ela vai acabar atrapalhando ele de comer. Porque ele ia sentar para comer. E decidiu devolver o pratinho. Ele ia comer de olho. Olha essa criança. Já estava com quase o buchinho 100% cheio. E a Love eu acho que esqueceu que está com mochila nas costas. Ela está vivendo tranquilamente. E o Slade ajudando na limpeza da casa. Enquanto o Ezra estava limpando o banheiro que tinha quebrado a privada. E ele está pensando no amigo. Quem é esse? Eu acho que é esse aqui. O Dom. Já que ele estava pensando nele. Ele vai dar uma ligadinha para ele. E esse Dom também estudou lá no mesmo colégio que ele e Love estudaram. Se você não viu, Love teve a série dela sozinha no ensino médio. Ezra trouxe as crianças para poder brincar de bonecas. E vigiar esses dois. Porque ao mesmo tempo que eles se amam, se odeiam. Então às vezes pode rolar uma gritaria, um tapinha, um choro. Começa tudo amigável. Depois está todo mundo brigando. E a Love também veio ver o que essa pirralhada está fazendo. Já são sete e quarenta. O pai dela está demorando para passar aqui para pegar essa criança. Mas está sendo tudo ok. De olho, vigiados, alimentados e limpinhos. Está tudo ótimo. Falando em limpinho. O Ezra está perguntando como foi o dia da nossa bebê. E que ela precisa tomar um banho para já se ajeitar para mimir. E ela gostou, gente. Porque ela viu praticamente um filme, o Wally, na frente dela. Foi mágico. O Ezra foi preparar a banheira da nossa neném. E o Slade, depois de ajudar na limpeza e pedir uma dica para a Serena pela Love. Agora sim ele foi embora. E o Ezra está sentado esperando a nossa bebê parar de brincar. Porque a banheira já está cheia. Bebezinha indo para o banho. E provavelmente essa neném vai começar na creche semana que vem. Love já está ansiosa e não quer nem pensar nisso nesse exato momento. Já que ontem ela pensou demais. E falando em Love, que está agarrada na mochila ainda. Ela já ligou para o pai dela. E ele disse que houve um imprevisto. E que se possível ela não poderia cuidar do Javi essa noite. Que amanhã de manhã, na hora do café, ele já vem buscar o filho dele. Love perguntou o que está acontecendo. Porque não conseguiu falar com ele ontem. Hoje ele despacha o filho dele para cá. Que história é essa? Parece que a história dela está se repetindo. Porque o pai dela, quando encontrava a mulher, deixava ela com a avó dela. E partia para outra. E assim por diante. Ela não quer que isso aconteça com o Javier. Ainda bem que ela já tem experiência com o neném. E o neném está fugindo ali pelado. Olha isso. Ezra, cata essa criança. Ezra acabou de dar um esporro na nossa pequena. Porque ela tirou a roupinha. E olha essa roupinha. Toda neném. Por que que ela tirou essas crianças rebeldes? Está toda bonitinha. Parece que está preparada para uma festinha do pijama que ela vai ter com o tio dela. Mas não vai ter festinha nenhuma. Porque criança tem que ir mimi. Já está com pepeta e tudo. Enquanto isso, o papai vai ler o livrinho para ela. Enquanto a mamãe está indo dar banho no irmão. Quer dizer, pela visão da Love, está indo dar banho no irmão. Pela visão da Aiko, está indo dar banho no titio. E pela do Ezra, está indo dar banho no cunhado. Meu Deus, que confusão com esse neném. Já que eles precisam colocar esses bebês para dormir. E os dois provavelmente vão se perguntar, vão discutir sobre o que possa estar acontecendo com o pai da Love. Eu vou deixar os dois conversando. Love vai compartilhar o dia com o Ezra. E finalmente, vai tomar um banho e trocar de roupa. Tirar essa mochila das costas. E compartilhar o seu dia com o seu amado. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Capricha muito, gostei. Um beijo, até a próxima. Bye, bye. E aonde essa menininha que tem que dormir está indo? Ela está extremamente animada. Quero ver conseguir dormir.